A CIDADE NO BRASIL Cuidado, não vai lá não Você é que vai dirigindo? Assis, não. Acho que é assim. É assim. Vai assim. Vocês gostam de fazer isso? Você pode fazer isso? Vocês gostam de fazer isso? Deixa que eu acelera para você, o pai vai te ajudar Cadê o freio? Você tem que parar de apertar, para de apertar Então, você tem que parar de apertar A sua está vindo, né? Tem que ir Ele é assim ó Aqui ó, segura aí, o pai vai te ajudando. Pai, só pesado. Só levantar, filho aí. Reto, Gi, assim ó. Gira pouquinho, ó. Pouquinho, ó. Pouquinho, ó. Pai, se você quiser fazer, se você quiser fazer, se você quiser fazer. Pai, pai, pai. Pai, pai, pai. Pai, pai, pai. Pai, 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 pai. Não, aqui ó. Mano, esse povo aí não sabe andar, mano. E aí, saí. Mas tu não sabe, ó. Não, ó. Ó. E aí, saí. É isso aí, não pode ir Então, vamos lá Filha, vai direitinho, dirigir ele Filha, roda pouco Filha, vai direitinho Filha, vai direitinho Filha, vai direitinho A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL